Gente, é o seguinte, há uma aura, né, de cara que tá do lado de cá, né, do canal do YouTube, ou da Panflix, ou do rádio, a gente é visto de uma maneira um pouco diferente e tal, como se, pelo fato do rádio, essa magia que é a comunicação, parece que nós somos pessoas diferentes e na verdade nem de longe, né, e existem coisas que são muito difíceis de serem suportadas, eu tô na jovem pra 30 anos, e teve um dia que eu tava me encaminhando pra apresentar o Mundo da Bola no sábado de manhã, encontrei uma repórter, a Luciana Ferreira, ela disse, o Reale Junior acabou de morrer. E foi terrível, porque o Reale fazia o programa desde o primeiro aqui, fizemos um programa inteiro pro Reale Junior, até a presidente na época era Dilma Rousseff, até ela entrou pra dar depoimento aqui, mas foi muito pesado, foi talvez o dia mais difícil pra se trabalhar que eu tive aqui na Jovem Pan. E agora, vindo pra cá, batendo papo com o Vampeta sobre o amigo Rodrigo Rodrigues, a gente tava tomando café e conversando, quando a gente chegou aqui o Mauro nos informou que o Rodrigo Rodrigues acabou de morrer. Gente, agora é o humano, tá? É o lado humano, desculpe, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer o programa e tal, mas perdoe, vai ser baixo astral, vamos tentar não ser, mas vai ser, entendam, é humano, essa coisa que parece que a gente é diferente, a gente não é, nós acabamos de perder um cara que a gente amava, muito, muito, todos nós. Ó, cada um poder falar alguma coisa, mas acho que não precisa não. Mauro Betinho, você que tem melhor texto, você que tem mais proximidade, você que já viveu o drama até do teu pai, né? Do teu pai, né? Do teu pai, fale por nós o que você precisa de Rodrigo Rodrigues e vamos em frente. Vamos em frente, exato. Porque eu sei que o Gordinho ia gostar disso, ia gostar disso. É, eu tive 33 anos de ofício, 30 anos no esporte, quando eu me pergunto qual foi a notícia mais exclusiva que você deu, foi a morte do meu pai na rádio onde eu trabalhava na época, na Rádio Bandeirantes, em 2012, mas era algo irreversível. Meu pai tinha tido um AVC num domingo pela manhã, 10 da manhã, e na quinta-feira, 15h, eu tava no ar, entrevistando o Rogério Senna, e quando recebi a notícia o meu irmão morreu. E eu dei a notícia porque eu tava preparado, porque eu tinha à tarde escrito um texto no meu blog, porque já se sabia desde domingo que era irreversível. Ontem à noite, durante todo, desde que ele foi internado, sábado, Rodrigo Rodrigues, a gente sabia da dificuldade que era, da gravidade que era, e a gente fez algo que eu não queria fazer, mas eu tinha que fazer, pra onde trabalhamos juntos também no esporte interativo. E a gente, eu gravei, era 1h10 quando acabei de gravar, e falei, esperamos não colocar no ar, né, eu e meu chefe, né, esperamos não colocar no ar. Eu não vou usar aqui, porque tá lá no esporte interativo, deve tá no ar agora, nas redes sociais, enfim, no esporte interativo, esse texto. Eu só queria falar uma coisa do gordinho que tá aí na tela, não sei nem se tá na tela, tá aqui na nossa tela, e exatamente isso, e até do lado do Vampeta, do seu lado, do Flávio, do Zé e de todo mundo da Jovem Pan. É, pô, eu dei entrevista, e até hoje dou, há quase oito anos, até da Itália, falei, como é que você conseguiu dar a notícia que seu pai tinha morrido? Falei, cara, porque já se sabia. E do Rodrigo, infelizmente, desde ontem à noite a gente imaginava, e as últimas horas, preparem-se para o pior. Mas mesmo se preparando para o pior, ele nunca tá preparado. Mas pegando o gordinho aí. Sempre tem uma esperança de que ele vai acordar. É, que vai dar, e que a gente não vai dar essa notícia. Então, olhando pra ele aqui, e vendo, depois, pela manhã cedo, as últimas mensagens que a gente trocava, que a gente só falava bobagem no ar. E isso era ótimo. Então, e é isso que eu ia falar do Rodrigo. O Rodrigo é dos poucos caras que eu conheci, não só no jornalismo esportivo, não só no jornalismo, não só em televisão, mas na vida, que não tem contraindicação. Todo mundo gosta dele. Não é porque morreu, não é porque já já ele volta, esse gordo chinelento aí. É porque todo mundo gosta mesmo dele. Jogador, árbitro, coleguinha. Quantas vezes, até porque eu tenho isso uma afinidade, a gente tem uma característica mais corta. A gente não teve que ir no meio separar as pessoas, ou alguém mandar o recado, ó, Rodrigo, fala pro outro pra ele calar a boca, senão eu vou encher de porra. Assim, várias vezes a gente teve no meio de bagunça. Mas como o Rodrigo não, cara. E é só ver a comoção que teve desde que ele foi internado sábado, comoção que a gente tá tendo agora, mas é aquela coisa, cara. Pega o teu violão, dá um el cabongue aí e chega lá em cima, manda um beijo no meu véio e tal. Aproveita ele que é um grande escritor, inclusive escritor de guias muito legais, de ir pro metrô. Faz um guia de como é que é chegar aí no céu, tá? Que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E o Rock in Peace, meu amigo, porque não vai dar pra continuar falando, mas só você é pra continuar falando mesmo. Dá pra gente... Eu vou fazer um pedido especial pro Rodrigo também. Nesse período aí de pandemia, quando teve um negócio de live que já encheu o saco, né? Nós fizemos várias lives sobre Beatles. Porque é um amor comum. E chamado... Pô, dado, batizado pelo Rodrigo de All You Need This Live. Perfeito. Criativo pra quem? A gente fez várias, a gente fez várias. E marcamos de nos encontrar aqui em São Paulo e... Enfim. É um cara que chegou a trabalhar comigo a cultura. É, mas eu até escrevi sobre isso, não é um spoiler ativo. É mais fácil dizer onde o Rodrigo... Eu trabalhei em vários lugares, mas é mais fácil dizer onde o Rodrigo não trabalhou desde 95, quando ele começou na TV e não se perca pelo nome. Ele começou na Rede Vida. E se tem alguém que sabia viver... E uma coisa maluca. Ele queria ser... Morar sozinho. Não queria ter um relacionamento mais sério, mais estável. Não queria ter filho. Ele era um cara que queria morar sozinho, mas ao meu tempo muito amigo. E amigo dessas coisas. Amigo de ajudar as pessoas. Aliás, o cabeçudo do Ale, para de falar essas coisas. Ponto. Volta para a palavra. É isso aí, Ale. Ale Oliveira, segue o jogo. Desde o que é possível. Então, assim, está aí imagens dele com o Zico, faz o canalzinho. Ele não tem contraindicação. Ele não é repito porque ele nos deixou. E é isso que a gente às vezes fica bravo. Ô, Deus está precisando de um cara legal como ele. Porque está precisando de caras como eles e rapidinho reiterar. Reiterar para os haters. Você que está fazendo uma conotação política, midiática, sobre onde ele trabalhava, que trabalhava no Grupo Globo agora, e fazendo... É, e os posicionamentos políticos. Você que determina quem deve morrer ou merece morrer, porque é a direita, porque é a esquerda, porque é a centro, porque é isentão. Meus sentimentos. Meus sentimentos, as sinapses e os seus sentimentos. Você que politiza, você que ideologiza uma doença e uma morte em uma pessoa. Sem palavras. E, por favor, se cuide. É, exatamente. Algumas lives que eu cancelei com o Rodrigo é porque, por determinação da Globo, ele não podia viajar de avião. O Grupo Globo estava protegendo seus funcionários. Então, se ele estava vindo do Rio para São Paulo para fazer alguma coisa, ele vinha de carro. Então, naquela linguagem dele, deixava o recado. Falei, Dallas, temos problemas. Bem, Rodrigo, né? Dallas, temos problemas. Estou indo para São Paulo de carro e tal. E, ainda assim, ele foi contaminado e acabou morrendo vítima da Covid. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos tocar a bola? Vamos tocar e obrigado por não precisar falar do assunto. Eu já tive essa tristeza de abrir um programa e não conseguir terminar. E ontem perdemos um outro amigo. Eu sinto muito essas coisas. O Daniel, da Cantina Montequeira, amigo da gente, amigo de todos nós. Falei agora com o S.P. Chacur sobre a morte dele, ficou muito chocado. Cantina Montequeira, tradicionalíssima. E a gente, o Daniel nos recebeu várias vezes lá e tal. E também, só que foi vítima de câncer nesse caso. Então, homenagem ao Rodrigo e ao Daniel neste momento. Mas vamos tocar a bola para frente.